Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Duas Rainhas e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente acompanha a disputa de poder no reino da Inglaterra entre a rainha Elizabeth I e a prima dela, Mary. Quando a gente viu o trailer com esse assunto, a gente ficou assim mega empolgados. E assim, a gente sabe que esse tipo de assunto de jogos de poder e tudo rolando ali na corte pode render um super filme bem forte e marcante. Só que não é muito caso desse filme. Infelizmente o filme perde o ritmo em vários momentos ao longo do próprio filme. A gente tem o desenvolvimento de várias subtramas que acabam enfraquecendo a história principal do filme. E assim, a gente tem aquela impressão que o filme quer mostrar vários momentos históricos importantes, vários momentos bem conhecidos dessa história, dessa disputa. Então fica com um pouco de aspecto fragmentado, né, ao longo de todo o filme. E isso realmente faz com que perca fluidez. E essa falta de fluidez também atrapalha as atuações, né? E na minha opinião, o clímax não é tão bem desenvolvido ao ponto de dar aquela força pra história. Acho que toda a tensão desses jogos de poder acho que não é bem explorada aqui. E assim, a gente não sente muita verdade nas ações dos personagens. E mesmo quando o roteiro toma alguns caminhos interessantes, as atuações não sustentam as cenas. É, não é um filme ruim, né? É um filme que infelizmente acaba ficando morno ali. Ele não se destaca entre tantos outros filmes com essa temática, especificamente contando essa história aqui. Então a gente, assim, queria ver um pouco mais do filme. E olha que eu adoro esse estilo de filme. Eu adoro esse tipo de temática, né? É, as atuações de maneira geral, elas são mais fracas. Acho que mesmo em momentos mais decisivos, assim, da história, a atuação ficou mais morna. E eu acho que o filme precisava um pouco mais das atrizes, né? Um pouco mais de força na atuação. É, a Sércia Rona mesmo, que já fez a Lady Bird, né? Ela tava realmente um pouquinho mais rapática nesse filme, né? A gente espera muito dessa atriz. Até nos momentos mais fortes, ela tava, assim, um pouquinho mais suave, né? Ela é muito graciosa, mas acho que o papel exigia mais dela. É, a Margot Robbie também, que fez a Arlequina, né? E fez o filme também, eu, Tônia, que é um filme muito bom. Ela aqui também, em algumas cenas, ela não corresponde tanto. Ela tá, claro, tem pouco tempo de tela, mas a gente também esperava um pouquinho mais dessa atriz, né? É, nesse caso, o que ajuda muito nas cenas é a maquiagem chocante que fazem nela, né? Mas em momentos de atuação mais forte que o filme precisava, acho que faltou um pouco. A direção da Josie Rourke, ela conta bastante com esse jogo de iluminação. A gente tem muitas cenas bem sombrias, assim, pra dar aquele aspecto de conspiração e inveja da corte. E, por outro lado, algumas cenas mais iluminadas, pra aquela sensação de esperança, que aquela situação seja apaziguada, né? É, o figurino dos personagens tá excelente, assim, a gente realmente mergulha bastante naquela época e naquela função toda da corte ali, então realmente tá super bem feito. É, algumas cenas ficaram um pouco arrastadas. Principalmente uma das cenas mais importantes do filme, que é o encontro entre as duas rainhas, né? Então, assim, acho que exageraram um pouco na dramaticidade, com os tecidos. Então, acabou ficando bem cansativa e cortou um pouco o clima do filme. É, é um filme com uma temática bem interessante, né? Com uma representação de época que eu acho muito bem feita, mas que acaba pecando em alguns momentos ali na execução, né? Então, a nossa nota pro filme Duas Rainhas é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!